Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje eu vou abordar aqui o conceito de pilares. Em especial, eu vou falar aqui desse pilar triangular, que é esse que você aqui observa, e você pode perceber que ele foi feito com três barras, na forma justamente triangular. Então eu deixo a pergunta para você. Posso utilizar esse tipo de configuração, esse tipo de pilar, para minhas colunas, por exemplo, as colunas aqui da alvenaria? Será que é permitido esse tipo de configuração para as colunas? Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço, que ajuda muito o nosso canal aqui, Engenharia na Prática. Então, quando eu falo desse assunto, eu preciso entender que essa configuração aqui do meu pilar triangular, ele não vai atender aos alguns requisitos principais que a norma exige. Por exemplo, quando eu tenho a minha configuração da parede, eu preciso o quê? Eu preciso ter apoio nas quatro extremidades. Ou seja, dependendo muito do seu pilar. Se você tiver um pilar circular, você precisa de, no mínimo, seis barras. Se você tiver um pilar em forma de T, você vai ter uma quantidade de barras em cada extremidade dessa configuração em T. E aqui não é diferente. Aqui eu vou ter um pilar, por exemplo, quadrado, dependendo da sua configuração. Um pilar retangular, que é o mais comum, por exemplo, principalmente para paredes, onde eu tenho paredes de 14 centímetros. Então, eu preciso de apoio nessas quatro extremidades. E justamente é esse pilar aqui que eu vou precisar. Por exemplo, eu tenho uma parede aqui de 19. Eu vou utilizar esse pilar aqui, que tem uma configuração. Ou seja, ela tem apoio nas quatro extremidades. Agora, quando eu uso esse pilar aqui, eu tenho apenas três barras. Um dos requisitos da norma é que eu preciso de 360 centímetros quadrados de área, que a configuração tenha, no mínimo, 14 centímetros. E que eu preciso de uma seção mínima de aço no meu pilar. Que o pilar triangular não tem essa seção mínima de aço. Então, eu vou trazer, vou mostrar na prática para você a montagem desse pilar aqui. E você vai entender por que ela não atende, por que você não pode usar em paredes. Quando você olha aqui no seu fechamento, aqui do seu pilar, você tem uma barra aqui nessa extremidade e outra barra aqui nessa extremidade. Ok? Agora, aqui você não tem e aqui você não tem. Então, o que vai acontecer aqui? Já que, como eu citei para você no início, eu não tenho apoio nas quatro extremidades. Por aí, já está incorreto o uso desse pilar. E aí, tem um agravante maior aqui, que é o seguinte. Essa configuração aqui que está sendo usada, eu deixei propositalmente para você entender, essa barra aqui está totalmente sendo desperdiçada. Por quê? Em muros, por exemplo, vamos trazer a ideia aqui de usar esse pilar para a configuração de muros. O que acontece? Aqui eu tenho uma linha neutra. Essa linha neutra está atravessando de fora a fora, bem no centro. E aí, essa barra aqui, olha só, eu vou colocar a régua para você, ela está confrontando justamente, ou melhor, vou até inverter aqui, ela está confrontando, está passando bem no meio da linha neutra. A linha neutra é a metade do meu muro. Ela está passando bem aqui, ou seja, essa barra está sendo praticamente perdida. Então, se você utilizar erradamente esse pilar, e ainda dessa forma, é como se você tivesse apenas duas barras, apenas duas barras, ou seja, ao invés de quatro, você tem duas. E agora eu vou mostrar uma configuração que para algumas situações pode ser usada. Esta configuração que eu trouxe aqui, o que eu fiz? Eu inverti, e eu deixei aqui a minha linha neutra livre. Olha só. Eu estou atravessando a linha neutra aqui, e a barra não está confrontando. Então, eu tenho uma barra aqui, as duas barras lateralmente, ou seja, a minha linha neutra aqui não está sendo afetada por alguma barra aqui. Então, para esse tipo de configuração que eu lhe mostro aqui, eu vou trazer na sequência um vídeo aonde você pode usar, por exemplo, um pilar desse. 1. 2. 3. 5. 8. 13. Se você observou pelo vídeo que lá ele tem um murinho, pelo menos é um murinho ali de 1,60m, 1,70m onde ele utilizou esse tipo de configuração desse pilar lá ele utilizou 3 barras de 10 com estribos de 5mm então se você pretende usar esse tipo de pilar aqui aquela situação, murinhos de 1,60m, 1,70m, 1,80m que você tem apenas a incidência ali de uma flexão de um vento lateral sim, é possível com essas ressalvas que eu mencionei para você agora, em hipótese alguma, em hipótese alguma, deixo bem claro você vai utilizar um tipo de pilar desse triangular para você fazer uma parede de 2,70m, 2,80m, 3m aonde você tem ali a incidência de vigas a incidência de cargas de lajes em nenhum momento, em nenhuma hipótese você utilize, porque ele não vai atender estruturalmente correto? também pessoal, não esquecendo que treliça aquela treliça de laje eu não vou nem comentar eu não vou nem abordar esse assunto que é proibidíssimo e você sabe muito bem disso ok? um abraço e até a próxima